Música 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 Tudo que há caído nas suas armadilhas de amor A armadilha de amor, na sua armadilha Tudo o tempo, a gente não mora Tudo o tempo, a gente não mora Acredita a sua armadilha de amor A armadilha de amor, na sua armadilha O tempo, a gente não mora A armadilha de amor É a aguda de amor A armadilha de amor A armadilha de amor A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.